Ao Dom Afonso Henriques, provavelmente, apesar de ter um corte de cabelo mais bonito que o Afonso Henriques. Ele é um bom general, tem 5 estrelas, não é muito velho, não é muito velho, tem 40 anos, eu diria que aqui as pessoas morrem à volta dos 60, 65, idade média, a longevidade não era muito grande, não se esqueçam. Ele tem um ponto de dread, digamos que é, como é que é de dizer, malevolência, bravura, talvez. Tem dois pontos de autoridade, o que não prova que é um grande rei autoritário, e tem 5 pontos de religiosidade, ou seja, é um rei bastante religioso. Ótimo. Há lendas que dizem que este homem tornou-se rei de Portugal depois de ter passado um dia inteiro a rezar numa igreja. Eu não me acredito muito nisso, mas pronto. E temos o príncipe, que é filho dele, o príncipe Afonso, que devia ser o Dom Sancho I, mas enfim, este jogo não pode ser completamente perfeito, não é? É um rapaz ajetoso, tem 4 pontos como general, um bocadinho pior que o pai, mas não muito mal. Não tem qualquer pontos de cavalaria, ou seja, este homem não é um cavalheiro, não é um cavaleiro. A lealdade é decente, e é um homem mais ou menos religioso. Ok. Temos dois bons membros de família, dois bons nobres, mas não é aqui que a gente vê todos os generais que tem. Aqui é que vemos. Temos o capitão Rodrigo, que na verdade é um capitão, está a liderar este exército, não é sequer um general. Mal a gente põe um general neste exército, sim, estes bonequinhos com bandeiras são exércitos, para quem não sabe. Mal põhamos um general aqui, e este capitão desaparece. Por isso eu vou ligar só os generais. Temos o general João, com H. Fantástico. Dois de comando, cinco de lealdade, impressionantemente tem mais lealdade que o próprio príncipe. E não é muito religioso, digamos. Ok. Estes são os generais que a gente tem para jogar. E temos aqui os agentes. Temos um espião, Lopuperis, que tem mais um nome espanhol do que português. Quatro pontos de espionagem ou subterfúgio, não é nada mau. Aqui está ele. Veríssimo Ramirich. Este tem o nome meio árabe. É um mercador, tem três pontos de finanças. Os mercadores servem basicamente para... Atividade mercantil, que vocês estavam à espera. Servem para... Fazer trocas comerciais. Eu não gosto muito de usar mercadores. Sinceramente, quando este gajo morrer, eu acho que não vou comprar mais, nesta campanha. Temos um cardeal, Manuel. Este sim é português. É um cardeal apenas com cinco de piedade ou de religiosidade. Devia ter um bocadinho mais de religiosidade, sinceramente. Os cardeais servem basicamente para serem eleitos para Papa. Ou podem servir como... Cá está ele. Lindo. O Manuel. Ou servem para converter regiões à sua religião. Neste caso, o catolicismo. Sim, há três religiões neste jogo. Há o cristianismo... Ou o catolicismo, desculpem. Portugal, neste caso, é uma... Uma fação católica. Temos o Islão. E temos o cristianismo ortodoxo. Ok. E temos uma princesa. Maria. Tem três de charme. E é bastante jovem. As princesas... Onde é que ela está? Está aqui. As princesas servem... Para estabelecer relações diplomáticas. E para serem casadas como moeda de troca. Eu sei que é frio. Mas era assim que os tempos funcionavam. Como moeda de troca para assegurar alianças. E coisas desse género. Portanto, vocês já podem ver que este jogo é muito interessante. Já de início. E agora, a gente ainda vai tornar mais interessante. Ao fazermos os nossos primeiros movimentos. Ok. A primeira coisa que eu faço em qualquer turno. É... Fazer as primeiras construções. E vamos começar por Lisboa. Que é a nossa capital. Aliás, não faço construções se não tiver dinheiro suficiente. Neste caso, temos 9 mil. E temos 126 para gastar. Não é muito. Acho que não dá para construir... Nada, sinceramente. Porque tudo é muito caro. Mas podemos construir já alguma coisa só para experimentar. Aqui neste castelo em Pamplona. Acho que Pamplona nunca foi portuguesa. Mas, enfim. Hei de confirmar isso. Ok. Nas cidades, podemos aumentar e baixar os impostos. Neste caso, como a ordem pública, que vocês podem ver aqui, está suficientemente alta, eu vou aumentar para muito alto. Isso vai nos dar algum cachê mais. O que é ótimo. Enquanto que a ordem pública estiver acima dos 100%, é bom. E vocês veem de uma forma mais prática como é que está a ordem pública numa cidade vossa. Através destas carinhas aqui em baixo, estão a ver. Neste caso, temos uma carinha verde. Significa que está tudo bem. E nos castelos é exatamente a mesma coisa. Mas nos castelos nós não podemos gerir os impostos. Por isso, a única coisa que podemos fazer é construir. Qualquer das formas. Vamos ver quanto dinheiro a gente tem para gastar. Agora temos 532. Isso dá-nos um buffer na nossa economia. E por isso, vamos construir já alguma coisa em Lisboa. E como Lisboa é uma cidade, importa-nos começar a construir construções económicas. Ou de ordem pública. Mas neste caso, como nós estamos a jogar com uma fação católica, é muito importante que iremos nas melhores graças do Papa. Por isso, a primeira construção que eu irei fazer, quase sempre, numa cidade, é uma igreja, sinceramente. E é isso que eu vou fazer. Custa 1.600 florins, mas... De certeza que irá compensar num futuro próximo. Ok. Construímos uma igreja aqui. Sim, porque há uma coisa que eu esqueci de mostrar. Aqui conseguimos ver o nosso standing com o Papa. Neste caso, o Papa Gregório dos Estados Papais, tem 40 anos. Como veem, há bastantes fações católicas. Patólicas.